Olá, eu sou o professor Antônio, professor de ciências. Já que não podemos ter aulas presenciais, estou gravando esse vídeo para explicar sobre o sistema respiratório. Vamos lá! O sistema respiratório é um sistema relacionado com a captação de oxigênio e liberação de gás carbônico para o meio. O sistema respiratório pode ser dividido em duas porções, uma parte condutora e uma parte respiratória. Fazem parte da porção condutora as fossas nasais, a faringe, a laringe, até a queia, os bronquios e os bronquíolos. Fazem parte da porção respiratória os bronquíolos respiratórios e os alvéolos. Na porção respiratória ocorrem as trocas gasosas, ou seja, o oxigênio retirado do meio externo é disponibilizado para o sangue e o gás carbônico entra no sistema respiratório para realizar o caminho inverso ao oxigênio e ser eliminado para o meio. As fossas nasais são a primeira parte do sistema respiratório, por onde entra o ar. A segunda parte é a faringe, que é conectada à laringe e ao esôfago. Depois vem a laringe, um tubo que leva o ar até a traqueia. A traqueia é um tubo vertical cilíndrico, cartilaginoso e membranoso, localizado entre os bronquios e a laringe, fortalecido por anéis de cartilagem que levam o ar inspirado até os pulmões. Os bronquios são órgãos que se ligam a traqueia aos pulmões, que ligam a traqueia aos pulmões. São dois tubos cartilaginosos que levam o ar aos pulmões, onde se ramificam em tubos cada vez menores, chamados bronquiosos. A principal função dos alvéolos pulmonares é ser o local onde ocorrem as trocas gasosas entre o ar e o sangue, a hematose. Ao chegar aos alvéolos, o oxigênio difunde-se para o sangue dos capilares. Depois disso, ocorre a inspiração que joga o gás carbônico para fora do corpo. Depois o processo recomeça, e é assim que funciona o sistema respiratório. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado a esclarecer sobre o sistema respiratório. E até a próxima!